Atualização agora do caso do Cabo Verdeano, suspeito de ter atropelado mortalmente o agente policial nos Alpes Marítimos, em França. O infrator disse que foi sem querer e que, em pânico, saiu do local do ocorrido. Entretanto, de acordo com informações, no momento da detenção, tinha pouco mais de um grama de álcool no sangue. O homem de 39 anos, suspeito de ter agredido mortalmente um policial francês na noite de segunda-feira, tinha 1,09 gramas de álcool por litro de sangue no momento da sua detenção, quase oito horas depois dos fatos. O suspeito confessou durante sua custódia policial que consumiu álcool antes de dirigir, mas também que bateu no policial sem querer e, em pânico, saiu do local. O suspeito foi indiciado esta quarta-feira pelas acusações de homicídio de titular da autoridade pública e recusa de cumprimento antes de ser colocado em prisão preventiva. O Ministério Público especificou que o cidadão capoverdeano, legalmente presente em território francês, havia sido preso duas vezes por dirigir bêbado e ou drogado. Seis das condenações dizem respeito a infrações rodoviárias, sendo as outras quatro agressões a pessoas. O momento em que o policial foi morto foi filmado por pelo menos duas câmeras de videovigilância. Imagens particularmente violentas mostra o condutor a chegar pela faixa da esquerda, passando subitamente para a faixa da direita, antes de acelerar e atingir de forma muito violenta o agente da polícia, que morreu pouco depois, apesar da intervenção dos serviços de emergência.